Pioí na TV está recebendo nesse momento o Neném Carvalho, tudo bem Neném? Tudo bem. O Juninho Tumé e mais um grupo de representantes em Pioí da Comissão de Construção do Hospital Regional do Câncer. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar os demais representantes da comissão. O Hospital Regional do Câncer é o Hospital do Câncer de Passos, um grande hospital, um prédio de cinco andares que já está em construção, projetado pela Santa Casa de Misericórdia de Passos e dotado de todos os recursos, que será dotado, evidentemente vem sendo dotado, de todos os recursos necessários de tecnologia para o tratamento oncológico. O custo desse hospital está orçado em R$ 6 milhões, o primeiro orçamento. E essa comissão aqui e as comissões de outras cidades estão correndo atrás de recursos, evidentemente. Neném, o Pioí tem participado dessa campanha? Tem sim, Luciano. E com muita boa vontade. Todo Pioí que nós pedimos, nós fomos muito bem recebidos, entendeu? As doações, lá vai muito bem, nós já estamos com mais de R$ 40 milhões em doações, R$ 40 mil. R$ 40 mil. R$ 40 mil em doações. E estamos fazendo agora uma campanha para o vizinho. Já está com mais de R$ 100 vizinho também. Então estamos contando e esperando o apoio para continuar com a campanha, que é o nosso ideal de mandar um volumezinho a mais, porque a nossa região está carente, porque nós não estamos tendo mais atendimento em Divinófito, que não estão em Espaço. Saturou. Saturou. Que é um belo trabalho também, né? Mas satura, né? Saturou. Toda a região enviando pessoas para lá, pacientes para lá, né? É lógico. E a nossa região aqui de agora vai ser atendida por passos, a hora que estiver funcionando. E toda a região, como Pimenta, São Roque, Capitólio, toda a cidade vão ser beneficiadas. Muito bem. Ô, Juninho, você, o René, em que pé está a construção lá? Já começou? Olha, a construção, o primeiro andar já está pronto, é o que se fala, a casa mata, onde é que está o aparelho de radiologia, de quimioterapia, já está funcionando desde 2002. E é, acho que é um complexo onde fica por causa da radiação. E parece que já está projetado para ter meados, para o segundo semestre de 2009, já está em pleno funcionamento. 2009? Meados de 2009? É, para o segundo semestre de 2009 já está funcionando. Pois é, ô, René, esse hospital realmente vai beneficiar a população regional, né? Lógico. A intenção que nós estamos fazendo é pedindo o apoio do povo, porque eles têm o jogo que plante um arco. Agora só Deus sabe quem vai usar a sombra dessa água. Então, agora a intenção da gente é participar e beneficiar as pessoas carentes, que estão precisando do tratamento. É uma campanha comunitária intermunicipal, vamos dizer assim. Quer dizer, a região toda se mobilizando em benefício de uma causa comum. Deneia, ô Juninho, qual é o próximo passo da campanha? Parece que tem um leilão programado aí. O leilão a gente está pensando em fazer, já está praticamente definido a data, para o dia 6 de outubro ou o dia 7, que vai dar um domingo, que é feriado. Outubro? De setembro, desculpa. Setembro. 6 de outubro, é um sábado. Não, 6 de setembro, sábado. Apaga, 6 de setembro. Um sábado. Um sábado. Ou, provavelmente, no dia 7, que é feriado domingo. Ainda vamos definir essa data. A gente dá mais tempo de pedir mais bezerro, ganhar mais. Claro que estamos ganhando bem. E nós mesmos, Luciano, o dia que fomos procurados, nós, com a nossa comissão, nos estabelecemos uma meta, que é uma meta que a gente vai buscar atingir, que é que o I está contribuindo para esse hospital Rio Grande do Paz, de 100 mil reais. 100 mil reais. Mas essa meta não é atingir. A nossa meta é ultrapassar os 100 mil reais em doações. E já vamos deixar o mundo na conta. Seria no mínimo 100 mil. Toda pessoa, inclusive as outras cidades que têm colheita de café, que têm uma orientação de trabalhadores, igual a gente tem, existe uma campanha, que é uma campanha do dia. A pessoa que vai doar um dia de serviço, a conta vai estar sendo mostrada na Caixa Federal, poderá doar um dia de serviço. Essa campanha não é só para as pessoas mais abastadas, é também para o pobre. Também vai doar, porque quem vai mais precisar, acha que a classe que é mais rica, tem uma condição melhor de se tratar... De buscar recursos. E o que o Renan falou, a gente está contribuindo e pedindo a Deus para não ser preciso de usá-lo só. Claro, claro. Pois é, então o próximo passo dessa campanha, tão bonita em que o pessoal todo aqui está envolvido, você vai ver todo mundo que está aqui daqui a pouquinho, é um leilão de gado no dia 6 ou 7 de setembro. É fácil guardar essa data e vai ser comunicado. Será no sábado, dia 6, ou no domingo, dia 7. Agora, Neném, quem quiser fazer contribuições em cash, como é que faz? Vamos aqui, Tiago. É só, vocês estão vendo aí na tela o número da conta, que é na Caixa Federal, acho que é o nome Federal. Então, estão pedindo o apoio, doar 10 reais, 20 reais, 50 reais, não interessa o valor, interessa a boa vontade e a vontade de participar, isso é que é o importante. Muito bem, então para você que quer fazer uma contribuição em dinheiro, está aí o número, o número da conta na Caixa Federal, está com todos os dados aí para você doar. Agora, para a gente encerrar, gente, eu queria que vocês citassem o nome das pessoas que estão aqui, dos demais componentes da comissão. Rapidamente, para a gente fechar. Pode falar, né? Pode citar os componentes da nossa comissão, que é o Zezinho Silva, Zezinho da Silva. Zezinho Silva, um abraço, tudo bem? O Ismar, que é o funcionário da Caixa Federal. Alô, Ismar. É Lenice, funcionário do sindicato. Lenice. Adriana. Adriana, que é da... Clé de Força. Clé de Força. Clé de Força, né? Oi, Clé de Força. Darcy, que faz parte do sindicato também. Darcy. E o Miguel Pereira, que é o nosso companheiro também. Olá, Miguel, tudo bem? E mais o Edson Villera, que está sendo representado pela Cláudia, a filha dele, que é da COAP, também está na comissão. Muito bem, então é isso aí, está feito o apelo. O espaço está aberto para vocês voltarem aqui em outras oportunidades. O Pio da TV está à disposição da comissão, e você contribua com a construção desse hospital, que será de grande benefício regional. Abraço. E muito bem, estamos encerrando. Eu aproveito para mandar um super abraço para as minhas amigas Eunice, a Renata e a Cléonice, lá na loja do Lindomar. Eunice, Renata e Cléonice, obrigado pelo carinho da sua audiência. Abraço também para a equipe do João da Lica, lá no Bela Vista, o melhor pé de porco da cidade. Meus amigos Rafael, o João da Lica e a dona parecida, que é a dona Lica. Sempre dando uma força para o PTV lá no Bela Vista. Lá no João da Lica é assim, você come o melhor pé de porco da cidade enquanto assiste o PTV. E no mais, um grande abraço também para você que esteve conosco. A gente se vê de novo na próxima segunda-feira. E não se esqueça, em outubro o PTV lança a lista do Agora Que São Elas. Você vai conhecer as mulheres que fazem a diferença em Viuí. Que Deus abençoe a cidade carinho. Tchau, até lá. Viuí, que Deus abençoe a cidade. Tchau, até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.